Léo Santana Léo Santana Léo Santana Léo Santana Léo Santana Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Léo Santana Léo Santana Que é vinho E o Rogerinho Tem meu coração Vem me dar tesão devagar